Gostaria muito de agradecer ao Dr. Jorge Santiago, ele que está vivendo no dia a dia a situação das doenças e agravos. O Dr. Pedro Renato Paula Brandão, ele que é médico neurologista da Câmara dos Deputados, é o último técnico a fazer as observações técnicas sobre essa grave situação da microcefalia. Dr. Pedro Renato, parabéns aí. Bom, acabou os técnicos. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar e a todos os parlamentares e ministros, excelências que estão na minha mesa. Eu gostaria de só chamar a atenção, vou ser bastante breve na minha fala, em relação a aspectos técnicos neurológicos relacionados à microcefalia. Então, você sabe que a microcefalia é um defeito, uma doença relacionada ao crescimento do cérebro, mas, no caso das infecções congênitas, elas cursam, além do problema do crescimento em si, com defeitos dos giros, com hidrocefalia, com calcificações. E as sequelas relacionadas a essa doença se manifestam especialmente sobre distúrbios cognitivos. E, como já foi chamada a atenção por diversos palestrantes, diversos oradores de hoje, gostaria de chamar a atenção que a população com necessidades especiais tem grande chance de aumentar significativamente com essa epidemia. E não só com distúrbios cognitivos, mas crianças com síndromes de paralisia cerebral, com tetraparesia espástica, espacidade dos quatro membros, que podem necessitar de serviços de reabilitação multidisciplinares que, provavelmente, precisarão se disseminar pelo país. E outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é em relação à questão diagnóstica. Atualmente, o Ministério da Saúde tem falado, tem recomendado que o diagnóstico seja feito por meio da técnica de reação de cadeia da polimerase, que é uma técnica que consegue detectar o vírus nos primeiros cinco dias do exantema, ou da doença exantemática. E há uma necessidade importante que se desenvolvam técnicas sorológicas que possam estimar epidemiologicamente o quanto da população que foi afetada pela doença de maneira sintomática. Essa é a que eu gostaria de falar e agradeço pela oportunidade. Quero agradecer ao doutor Pedro Renato, ele que é médico neurologista da Câmara dos Deputados. Na sequência, pela liderança do PSOL, o deputado Edmilson Rodrigues, PSOL do Pará. Está presente, deputado Edmilson? Deputado Mandetta, parabéns pela iniciativa e agradeço ao ministro pela presença, que não é uma mera obrigação, é um reforço e um compromisso político de alguém que tem formação técnica e tem um mandato eleitoral, é um deputado experiente. E eu iniciei dessa forma, ministro, para dizer que criminaliza-se muito a política no Brasil, sabe? Política virou sinônimo de coisa ruim. E nós temos que descriminalizar a política, mostrar que é importante para o Brasil, para o futuro do Brasil, para o presente, que possibilita um futuro digno, democrático e feliz. Não se pode fazer isso sem a política, não é? É claro que a politização de instituições, quando é feita de forma indevida, apenas para preencher cargos, isso pode trazer prejuízo, não é? Está nas suas mãos, ministro. Contraditoriamente, não é? Vossa Excelência substituiu um ministro que cumpriu um papel importante, mas, dado a questão mais presente da Zika, está em suas mãos e, dada a crise financeira, os cortes, os contingenciamentos, realmente tarefas que são complexas, mas os desafios, eles, para serem vencidos, têm que ser enfrentados, não é? E eu devejo, então, boa sorte. Eu fiz questão de manifestar em nome do PSOL, porque eu sou um otimista, do ponto de vista estratégico, ainda que todo brasileiro tenha motivo para ser pessimista, se se considera em estatísticas o diagnóstico da situação presente. São muitas as perversidades, não é? E eu ouvi aqui várias manifestações políticas importantes, de deputados, deputadas que têm formação técnica, mas ouvi também o saber técnico. Eu acho que muita coisa do que se falou aqui, eu não sou experiente, não sou especialista, mas talvez não sejam solucionáveis em curto prazo. Na minha vinda aqui, por sinal, eu encontrei com um grande cientista brasileiro, do Instituto Evandro Chagas, meu querido doutor Pedro Fernando, que me disse que se dirigiu a uma reunião no Ministério da Saúde, do Instituto Evandro Chagas. E, por coincidência, eu li um artigo sobre AIDS, disse, e a vacina? Ele disse, meu, isso é difícil, porque as variações são permanentes nos vírus. Aí ele disse mesmo, olha, mesmo a dengue, que são quatro tipos de variação, nós não conseguimos ainda avançar para uma vacina eficaz. Tu veio da gripe, que o tempo todo tem que modificar. Eu fiquei assim, como eu sou arquiteto e doutor em geografia, então, sou doutor, mas não sei para que serve o melhoral. Então, eu fico na minha humildade. Agora, eu acho que tem algumas coisas importantes para... Permite só concluir, presidente? Eu acho que o ministro tem que conversar com a presidente e assumir em rede nacional a tarefa de informar. Eu acho que exige, neste momento, é como se fosse a morte do Senna, sabe? Não é só pagando publicidade neste momento. Eu acho que o governo tem que, considerando que são concessões públicas, fazer, assim, uma avalanche de programas curtos de intervenção, não com o objetivo de propagandear a autoridade da saúde, a presidente da República, mas de informar o povo para criar um impacto social de massa, realmente, porque é necessário. Porque, ainda, o desconhecimento, em certa medida, a ignorância tem feito com que a situação se agrave. Então, agora, é claro, que também recursos para programas de caráter ativos, pedagógicos. E aí, é investimento público. Eu vou concluir levantando uma preocupação. Ontem discutimos aqui impostos sobre bebidas. E o argumento que eu não pude fazer, porque nós estávamos em obstrução pelo pessoal, é que o número de acidentes, de mortes, de sequelados, de gastos, com atendimento de média, alta, complexidade, até baixa complexidade, talvez, justificasse aquele projeto. Fosse o principal argumento. Aí, quando eu ouvi várias falas, dizendo, olha, cadeiras de roda, ia depender das sequelas, quem sabe cadeiras elétricas, porque tem mães que não conseguirão carregar os seus filhos na medida em que eles cresçam e pesem muito, inviabiliza a vida digna. Então, eu fico pensando, não é a hora, eu concluo com isso, de fazer um cálculo. E no momento em que o Levi pede, me parece que entregou a sua carta de demissão, fazer uma pressão nacional para que a presidente coloque, um presidente que não se submeta, não coloque o pai. De joelho ao capital financeiro e possamos ter investimentos sociais, particularmente para conter os riscos que a população passa hoje, essa síndrome que toda mulher, principalmente as jovens, tem quando pensa ter um filho e a possibilidade de ter um filho com microcefalia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Na fala do deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, é o último líder inscrito para fazer uso da palavra. Aí nós vamos ter considerações do ministro e a colocação dos parlamentares. Ou invertemos, fazemos os parlamentares e depois o ministro faz a consideração final, já que são poucos parlamentares que restaram presentes. Então, deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, e, na sequência, o primeiro parlamentar, deputado Pompeu de Março. Cumprimentar o presidente dessa sessão e cumprimentar ainda mais efusivamente o nosso ministro, Marcelo Castro, conterrâneo, piauense, amigo, e felicitar pela administração. No ambiente conturbado em que nós vivemos da política brasileira, essa grande instabilidade com que passa as instituições, não é fácil para o ministro do Estado e, principalmente, da Saúde, está lidando e enfrentando, e isso tem feito bem o ministro, com um problema tão sério, de uma doença nova, que os próprios cientistas não têm um conhecimento inteiro sobre o tipo dessa doença, as suas complicações, fala-se mais na microcefalia, mas não sabemos mais, mais ainda, sobre essa doença. Por isso que o nosso grande inimigo é esse mosquito, o Aedes aegypti. É o que nós mais sabemos e é para ele que nós devemos tomar todas as medidas e é importante que seja o conjunto da sociedade brasileira. E é isto que o Ministério da Saúde está fazendo. está chamando para que todos participam. Todas as administrações, tanto a federal, como a estadual e as municipais e também a própria população. Porque nós temos aí, não só o vírus da zika, mas lembrar que este mosquito é também responsável por quatro outros tipos de doença, que é a dengue, com seus quatro tipos, a chikungunya e a febre amarela. Então, eu apenas pediria ao ministro também, ao Ministério da Saúde, que começássemos, então, a criar um código específico, o CID, Doenças, Código de Doenças Internacionais, para que pudesse mais notificar, com interesse, interesse, por inteiro, com mais fidelidade, não como febres outras, mas sim como febre do vírus zika. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Flávio Nogueira. Na fala do deputado, os líderes todos se manifestaram. Convido a fazer a sua intervenção o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, deputado Mandetta, nosso deputado Antônio Brito, nosso presidente da Comissão de Seguridade Social, ministro Marcelo Castro, dizer que hoje é um dia importante, essa Casa tomou para si a responsabilidade de fazer um debate que o Brasil pedia, cobrava, exigia, e que nós, na Comissão de Seguridade Social, vemos fazendo, e que o deputado Mandetta tem chamado para si também essa responsabilidade, e hoje nós compartilhamos esta preocupação. Eu quero dizer que, sim, nós temos o problema do Aedes aegypti, esse mosquito infeliz, portador de vários vírus, tanto do Chico Munha, como da questão da Zika vírus, febre amarela, a própria transmissão cada vez mais vai se agravando e nós precisamos dar uma resposta, até porque começou com a dengue e foi se ampliando e se ampliando. E o que é preciso ter claro, e a minha preocupação é essa, de que nós já erramos lá atrás. Quando nós, em vez de matar o mosquito, matamos os mata-mosquitos. E os mata-mosquitos mortos, deixaram os mosquitos vivos, e os mosquitos vivos estão matando nós agora. O Brasil errou, errou, devia ter feito esse enfrentamento, e por conta da economia de um ou de outros, por conta da economia miserável, acabou com os mata-mosquitos que vaziam. Pessoas que trabalhavam no Brasil lá fora, Rio Grande adentro, matando mosquito, e aí nós todos deixamos por isso mesmo, o mosquito cresceu, a estrutura se ampliou, e hoje nós estamos gastando milhões, milhões, por conta de uma economia falaciosa. Como dizia a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, é muito melhor prevenir do que depois remediar. Nós não prevenimos, e agora estamos remediando, e estamos pagando caro. Porque o que era dengue, virou microcefalia, e agora são crianças nascendo com cérebro, com problema, e nós vamos ter uma geração de problema, e mais o alarme que está no meio da sociedade. É lá em Pernambuco? É. É nordeste? Sim. Mas vai para o centro-oeste, foi para o norte, vem para o sul, vem para o sudeste, e o Rio Grande do Sul já tem, e ninguém vai ficar livre. Todos nós vamos ter que pagar por isso. Eu tenho proposto, e dito aqui que, a exemplo do que diz o deputado Mandetta, ministro Marcelo Castro, tem que ter uma medida provisória regulando tudo isso, com ações conjuntas, coletiva, voltando os mata-mosquitos, para que possamos ter recurso, dinheiro, verba, não adianta nós termos aí, contingenciamento de verba e de recurso, se temos um problema de epidemia. Nós vamos economizar dinheiro na hora da doença? Meu pai, a minha mãe, quando o filho estava doido, vendia a vaca, vendia o boi, vendia o porco, vendia até um pedaço de terra, para salvar o filho, na hora da doença. O que o Brasil está fazendo? Contingenciando, guardando dinheiro, para quê? Se a doença está batendo, na nossa casa. Então, não há o que justifique, nós precisamos fazer isso. Até porque, eu sei que tem outros colegas deputados, mas eu também estou fazendo um estudo e vou propor aqui um projeto de lei, para que o Estado brasileiro, que prevaricou, ele venha a compensar essas crianças através de uma pensão. Como já aconteceu em outras epidemias do mundo, e que nós precisamos dar uma resposta satisfatória. Porque o nexo causal, a causa e efeito dessa doença, é por conta da omissão do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem que reparar essas famílias, tem que reparar essas crianças. Não sei no quanto é possível, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu quero encerrar dizendo, presidente, que, curiosamente, o mosquito da dengue, ele transmite o vírus do macho para a fêmea, da fêmea para os ovos, dos ovos para a larva, da larva para o novo mosquito, e o novo mosquito nasce mais poderoso para os seres humanos. Está aí a transmissão da DST. Só que, em vez de DST, vai ser DSM. É doença sexual dos mosquitos, porque é pelo sexo que estão transmitindo. Então, temos mosquitos que já têm sendo produzidos que não têm a capacidade de transmitir pela relação sexual do macho com a fêmea. Vê que coisa curiosa? Então, nós, seres humanos, temos que aprender com a natureza. Mas, mais do que aprender, temos que fazer. Temos que tomar atitude. Vou concluir, presidente. Nós não podemos ficar esperando quem não ficou de vinho. Não vamos ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dentro, esperando a morte chegar. Vamos tomar uma atitude e é isso que nós queremos e é por isso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Bom, na lista dos deputados inscritos, eu vejo que a maioria não está presente. Eu vou dar a palavra ao deputado Raimundo Matos para que, na fala dele, nós possamos encerrar as intervenções parlamentares para que o ministro possa fazer as suas considerações finais. Deputado Moroni Torga. Sr. Presidente, nossos parlamentares, telespectadores, telespectadoras da TV Câmara, a Comissão de Seguridade Social e Família desta Casa, com a sobrepresidência do nosso estimado Brito, do lado da lado com todos os deputados e deputados, e o nosso deputado Mandetta, tem dado bastante resultado positivo no fortalecimento do Pacto Federativo, no fortalecimento das ações em relação à Previdência, Saúde e Assistência. E esse caso mais específico em relação à saúde não foi praticamente por falta de aviso, não foi por falta de debate que nós, na Comissão, dialogamos em relação à questão das endemias, em questão das ações, de ações básicas dos municípios. É claro que os municípios hoje vivem grande dificuldade e nós temos também a grande felicidade de termos o ministro Marcelo, que é parlamentar, que é nordestino, que é um assíduo, legislador e um conhecedor também da área da saúde, como ministro de Estado, que vai ter a missão de rever várias normatizações. A presença aqui dos colegas infectologias, dos colegas profissionais que também nos deram mais orientações, nós que estamos um pouco afastados do dia a dia da área médica, de informações para que nós possamos passar nos secretários, secretárias, os prefeitos, em todas as nossas comunidades. Mas, senhor ministro, na data de ontem, o ministro Brito acatou, também referenciado pelo nosso Mandetta, um requerimento de nossa autoria pedindo por excelência para tornar-se efeito uma portaria, que é a portaria 1025, de julho de 2015, que, infelizmente, naquela época, teve a assinatura do ministro Artur Kiolo. Parece que o ministro não leu a portaria. Há um descompasso nessa portaria, que essa portaria, sim, diminuiu os agentes de endemias no Brasil. Alguns parlamentares ficaram afirmando, não, isso é um redirecionamento. Na portaria, no artigo 3º, afirma que tem município que só pode ter um agente de endemia cofinanciado pela União. Lá no Ceará, município de independência, quase 500 quilômetros quadrados, deputado Adorico presente, deputado Arnão Miserra, conhece o município de independência que tem também a doença de chagas, tem três agentes de endemia. Fortaleza, foram reduzidos, sim, mais de 500 agentes de endemia. E o mais grave, no artigo 3º, afirma essa portaria definiu os parâmetros em relação à população, em relação ao controle de vetores, em relação às endemias prevalentes, não tratou nada em relação à prevenção. Então, precisa a população adoecer, precisa virar área endêmica, como é agora, para poder o Ministério tomar as providências. Infelizmente, o ministro que hoje assinou essa portaria, foi o maior assessorado, mas, eu também afirmo que talvez não tenha sido nem mal assessorado, porque o Ministério tem bons assessores. O mais grave é o artigo 7º. Concluir. O mais grave é a prova do crime, porque ele diz o seguinte, senhor ministro, artigo 7º, o quantitativo de agentes de endemia passivos de contratação de que trata essa portaria poderá ser revisto de acordo com a disponibilidade financeira. Então, o ministro foi real, confesso, disse, não, não vou contratar porque não tem dinheiro. Se tiver dinheiro, está aqui o artigo 7º, que pode rever a portaria. Então, no artigo 7º, vossa excelência, pode imediatamente rever essa portaria para que nós, cearense, não podemos ter notícias tristes, como já foi um óbito em relação à criança que nasceu como eu se parei. que nós possamos dar condições aos secretários municipais, aos prefeitos municipais, dar as condições aos agentes de endemia a desenvolver as suas atividades, mandando as lavicidas, mandando todo o material necessário para que nós possamos junto com toda a população. Por último, também entrei com o requerimento para ser assustado de imediato a publicidade do mais médico. Para que o governo gastar dinheiro com publicidade do mais médico? Não tem sentido. Eu acho que o Ministério da Saúde precisa, sim, investir em publicidade de prevenção, na campanha de vacinação, nessa mobilização necessária em relação à microcefalia. Então, mande assustar também os milhões de reais gastos, que até agora o Ministério não me informou quem é a agência e quanto é gasto de bilhões de reais nessa publicidade do mais médico que não tem necessidade. Então, nós prezamos nesse momento de crise nos unirmos, fortalecermos os municípios, os prefeitos, os secretários, os governadores, a fim que nós possamos debelar essa grande crise. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raimundo. Para a última intervenção, deputado Moroni Torga, do Democratas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, deputado Mandetta. Parabéns à vossa excelência por essa iniciativa. Nos orgulha muito no Centro do Democratas, sempre as iniciativas de vossa excelência na área da saúde. Vossa excelência tem se destacado neste Congresso por essas iniciativas na área da saúde. Portanto, quero dizer que todo o Partido do Democratas tem um grande orgulho do trabalho que vossa excelência está fazendo à frente dessa área e seria bom o ministro de vez em quando ter uma conversa com vossa excelência para poder se atualizar de como estão as coisas aqui no Congresso. O ministro também é um amigo de longa data e tem grandes desafios aí pela frente o ministro, tenho certeza disso. Eu gostaria só de levantar dois tópicos. O primeiro, essas doenças vieram para nós depois da Copa do Mundo em que vários países que tinham essas doenças infelizmente exportaram para nós através da Copa do Mundo. Nós temos uma Olimpíada pela frente que possamos tomar algum cuidado nesse sentido ou outras doenças chegarão também. São eventos que nós somos totalmente favoráveis mas os cuidados devem ser tomados. não entendo também porque aquele fumacê não acontece mais. Já me explicaram que o Ministério Público disse que aquele mata além do mosquito de outros de outros insetos mas é preferível matar outros insetos do que matar seres humanos. Então, acho que está na hora de entrarmos com recursos nesse sentido ou então descobrir alguma coisa porque só aquele controle de pocinha d'água não vai chegar a lugar nenhum não. mesmo porque tem muitos locais fechados tem muitas construções abandonadas que vão ser ninhos desse mosquito. Então, ou voltamos o fumacê ou temos uma nova fórmula para esse fumacê mas está na hora de voltar para que possamos dar combate que demos combate da outra vez. Muito obrigado ao Mandetta e muito obrigado ao ministro. Muito obrigado deputado Moroni Toga Deputado Efraim Filho de maneira excepcional com a palavra. Agradeço deputado Mandetta estar nessa comissão geral sob a sua presidência é o sentimento de que não há voz mais qualificada hoje dentro do parlamento brasileiro para tratar de políticas públicas de saúde e é exatamente esse momento que vivemos deputado Moroni Torga hoje no Brasil sem querer ser alertista mas é pânico que existe hoje dentro do segmento das mães das grávidas eu digo isso porque tenho uma esposa que está grávida quatro meses portanto eu e ela o casal e o sentimento é de sair de casa de roupa é o máximo que puder cobrir do uso de repelentes de falta de informação ou seja nem gerenciamento de crise o governo está conseguindo fazer as pessoas estão sem informação estão sem solução solução que poderia ter sido a prevenção veja só como o governo Dilma Rousseff erra a solução muito mais barata e mais simples seria a prevenção mas o que fez reduziu os agentes de combate às endemias os agentes comunitários de saúde todos nós somos aqui testemunha da luta que esse congresso trava deputado Raimundo Gomes de Matos para destravar a melhor remuneração desse segmento mas não o governo no afã de economizar custos foi cortar no pequeno e o vírus da zika hoje toma conta realmente do país em níveis endêmicos essa responsabilidade tem que ficar muito clara o governo não pode se omitir nem ser inerte é preciso agir é preciso reagir e nós estamos falando de vidas não é uma gripe deputado Moroni que vai passar uma semana acamado e depois melhora nós estamos falando de vidas que ficarão comprometidas de crianças nós estamos falando de famílias que sofrerão um impacto que terão que por toda a vida trazer consigo o custo da irresponsabilidade de um governo que não soube prevenir que não sabe informar e que agora nem fiscalizar tem conseguido porque as leis são municipais e é preciso a sociedade também fazer a sua parte e chamar para si a responsabilidade dos seus vizinhos daquelas pessoas nos prédios muitas vezes altos que acabam por ali não tomando conta das piscinas das águas nas árvores esse tipo de ação a sociedade também tem de agir tem de fazer a sua parte então deputado Mandetta é preciso eu ouvir da sua palavra algo que me que me tocou é preciso também haver o reconhecimento das autoridades dos médicos que tomaram a iniciativa muito antes disso vir à tona para que hoje seja possível ter essa discussão médicos por exemplo do Recife no Pernambuco conseguiram captar esse primeiro sentimento e levar a Fiocruz para que só depois que se tornasse grande notícia a coisa pudesse avançar então para concluir poder dizer que o Brasil hoje precisa dar atenção a esse episódio nos grupos de WhatsApp nas mídias sociais nas filas dos postos de saúde não tem classe não tem cor não tem condição social toda mãe brasileira hoje sofre preocupada com o que está acontecendo e é preciso que ela tenha conhecimento infelizmente lá atrás meu caro ministro Marcelo de Castro não na sua gestão lá atrás foram tomadas medidas que infelizmente cortaram o que não podia investir na prevenção sempre foi a melhor saída e hoje o resto é o Brasil colocar o seu exército de agentes de combate a endemias de agentes comunitários os médicos sanitaristas para que possam infelizmente tentar debelar essa crise que se espalha por todo o Brasil levando o pânico às mães aos pais e às famílias estamos salvando vidas estamos falando de vidas não é uma gripe volta a insistir não é uma febre que dá e passa serão vidas que ficarão comprometidas para sempre serão famílias que trarão consigo um impacto de uma microcefalia que sem dúvida nenhuma causa a todas elas uma renovação de costumes de atos de procedimentos estão em nome dessas crianças que estão por vir que o governo consiga fazer a sua parte porque o parlamento faz aqui a sua ao discutir a matéria e ao cobrar as soluções obrigado pelo espaço presidente deputado Mandetta muito bem muito obrigado deputado Efraim Filho ministro o senhor hoje aqui ouviu os líderes dos partidos ouviu alguns técnicos de notório saber que dedicam tempo a pesquisa e ouviu principalmente essa casa uma casa extremamente familiar é uma casa antenada com o que está acontecendo na sociedade isto é a agenda real do povo brasileiro as mulheres brasileiras os casais brasileiros as gestantes brasileiras estão todos em extrema atenção a esse tópico tem aqui várias sugestões foram dadas tenho certeza que todas elas servirão para reforçar o trabalho que vossa excelência vem fazendo nas palavras do ministro no término da sua exposição e suas considerações sobre o que foi dito aí nós vamos encerrar esta sessão e o deputado Arnon na abertura da próxima sessão fará um registro extremamente importante para o seu estado e para o Brasil então ministro Marcelo Castro eu quero em primeiro lugar agradecer aqui o convite de autoria do deputado Mandetta para que a gente pudesse estar hoje aqui falando deste assunto tão importante tão significativo para a saúde pública brasileira quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa sessão que se manifestaram que disseram as suas palavras de apoio de estímulo para que a gente continuasse nesse trabalho que a gente vem fazendo em favor da saúde pública brasileira todos nós reconhecemos o momento difícil pelo qual nós estamos passando hoje no Brasil com essa epidemia a primeira na história da humanidade de causar tanto transtorno tantas alterações uma doença grave dessa de a pessoa nascer a criança nascer com microcefalia causada por um vírus que não habitava aqui o nosso país o primeiro encontrado foi agora em maio desse ano e trazendo esses transtornos tão graves que nós precisamos enfrentar este problema e resolvê-lo com determinação ouvi atentamente a todos os senhores deputados e pude constatar aqui algumas coisas que eu achei que mereceriam uma resposta primeiro foi uma dúvida se essa microcefalia não estaria sendo causada pela vacina que as pessoas teriam tomada a resposta do Ministério da Saúde é que não que isso é um boato que criaram nas redes sociais e tem muita gente muitas pessoas acreditando nisso nós queremos chamar atenção porque isso poderia levar as pessoas a não se vacinarem o que é completamente o contrário do que nós devemos fazer então isso daí não tem fundamento essa essa preocupação nem isso que está sendo difundido nas redes sociais o deputado moroni torgan falou sobre o fumacê eles irão voltar deputado é porque o momento agora não é do fumacê o momento agora é do larvicida e de destruir os criadores do mosquito porque o mosquito ele tem um comportamento sazonal nós estamos agora no nível menor que tem nível basal deveremos pelo histórico dos outros anos permanecer assim durante dezembro janeiro quando no final de janeiro ele já começa a elevar aí em fevereiro março abril aumenta muito a proliferação do mosquito então é nessa hora aí que entra o fumacê que nós iremos providência a isso também aí depois de maio começa a cair e volta para a posição que nós estamos hoje então o nosso grande trabalho é combater as larvas agora para não haver essa explosão do mosquito em fevereiro como normalmente ocorre todos os anos o nosso deputado Raimundo Matos falou sobre a portaria 1025 que trata dos agentes de combate às endemias essa é uma portaria que foi uma exigência da lei que nós aprovamos aqui no congresso e houve realmente essa confusão e nós estamos revendo essa portaria inclusive eu havia recebido a sugestão para cancelar a portaria torná-la sem efeito mas não foi possível porque era um imperativo da lei que obrigava essa regulamentação mas deputado eu devo esclarecer aqui que não houve como aparenta diminuição de recursos vossa excelência citou o caso de fortaleza então por exemplo fortaleza tinha x agentes e recebia y dinheiro ela está fortaleza agora está recebendo mais dinheiro do que o que recebia antes da portaria a portaria não tirou nenhum centavo de nenhum prefeito de nenhuma prefeitura pelo contrário aumentou o recurso no caso de teresina que eu tenho de cabeça teresina recebia 6 milhões e 300 mil reais por ano para defesa sanitária de vigilância sanitária e agora vai receber 7 milhões então aumentou o recurso que era repassado para teresina mas fez um cálculo dos agentes que realmente o prefeito recebendo aquele cálculo vê que é às vezes menor do que ele tinha contratado mas isso não impede poucas pessoas sabem que o restante do recurso que ele recebe como piso fixo que antes ele pagava os agentes ele pode continuar pagando da mesma maneira então suponemos que ele tenha 10 agentes que a portaria fixou em 5 ele recebe o dinheiro dos 5 para pagar 5 ficaram sem pagamento com o dinheiro que ele recebe do piso fixo ele pode pagar os outros 5 não tem nenhum problema o dinheiro é da prefeitura o prefeito é que vai dizer como ele vai gastar a melhor maneira mais eficiente dele gastar o recurso mas nós estamos revendo a portaria só não publicamos nova portaria porque não houve um acordo com o Conasemes mas estamos tentando foi falado também a questão aqui do orçamento então o orçamento da saúde todo mundo sabe a preocupação que nós temos quando chegamos lá nós tínhamos um déficit para este ano de 3,6 bilhões e o orçamento nós estávamos com déficit de 9,2 bilhões para 2016 então quero aqui aproveitar para agradecer todos os deputados da comissão de orçamento que foram muito sensíveis o relator deputado João Arruda deputado Hildon Rocha tantos outros da comissão de seguridade social e família que lutaram e conseguiram mais 7 milhões do nosso orçamento bilhões perdão então nós estamos com déficit para o próximo ano de 2,2 bilhões é um déficit grande mas para quem estava com déficit de 9,2 é um alívio e o desse ano nós estamos certo de que o governo editará uma medida provisória para contemplar recursos para a saúde e mais ainda que no próximo ano o recurso para o superávit primário vai poder ser utilizado em caso de necessidade de epidemias para a saúde e finalizando aqui minhas palavras dizer que essa é uma causa nacional que nós temos todos que estão juntos trabalhando no mesmo rumo nós temos várias tecnologias promissoras mas que não estão disponíveis no momento vacinas bactéria para contaminar os mosquitos mosquitos transgênicos são tecnologias que com certeza no futuro nós vamos poder utilizá-la mas no momento nós não temos nenhuma tecnologia que nós possamos utilizar com eficiência nossa grande esperança vai ser um esforço e nós estamos procurando parceiros para investir recursos para desenvolver vacina e o que o cientista disse é que a vacina da zika talvez seja bem mais fácil de ser desenvolvida do que a da dengue porque a dengue são quatro sorotipos e até agora a da zika seria um tipo só disso ministro desculpa fazer uma pergunta o senhor disse do custo da vacina para a dengue de 84 reais a dose naquele momento ela está para ser liberada nós temos alguma possibilidade de adotar a vacina para a dengue do Sanofi Pasteur dentro hoje do cenário da dengue no país esse custo benefício os técnicos já levantaram esse estudo deputado bandeta nós não temos ainda ontem nós recebemos os diretores presidente da Sanofi Pasteur e eles apresentaram a vacina então essa vacina do Sanofi Pasteur ela são três doses e cada dose custa em torno de 20 euros então qualquer quantidade que a gente faça as contas fica um número muito elevado e a gente vai ter dificuldade de escolher um público alvo quer dizer nós temos nós temos 204 milhões de habitantes de crianças a idosos qual vai ser o nosso público preferencial na opinião do Sanofi seria o público entre 10 e 14 anos ou 10 e 16 anos porque é um público que tem muita mobilidade e essa mobilidade leva as pessoas a serem picadas pelo mosquito e transmitir para outros então eles são uns difusores da doença é uma uma tese deles que a gente precisa avaliar agora nesse preço que está a vacina é absolutamente impensável inimaginável 300 reais um tratamento quer dizer uma vacina para uma pessoa para fazer no volume que a gente precisa então a não ser que fosse uma coisa assim muito específica por exemplo a vacina da zika para evitar microcefalia custasse o que custasse nós teríamos um público definido e eu acho que compensaria fazer o esforço mas para a dengue eu não sei se isso quer dizer se tivéssemos recursos seria o ideal mas a gente acha muito difícil de fazer essa equação e então como nós não podemos dispor dessas tecnologias atualmente o Butantan está desenvolvendo uma vacina que seria em dose única e essa vacina já está na fase 3 autorizada semana passada na Anvisa então a gente quer crer que dentro de um ano não é e estamos dando todo o apoio ao Butantan essa vacina possa já ser utilizada agora nós precisamos urgentemente é de estabelecer contato com os laboratórios nacionais com os laboratórios internacionais fazer parcerias se for preciso a PDP para desenvolver a vacina da Zika essa eu acho que deve ser um empenho um esforço da nacionalidade de todo mundo para evitar um transtorno tão devastador quanto é esse de uma criança nascer sem condições de se locomover de andar de aprender e de tudo mais um trauma desse para a família para o resto da vida então o que nos resta o que nos resta é o que nós estamos fazendo exército na rua polícia militar na rua corpo de bombeiro na rua agentes de combate às endemias agentes comunitários de saúde toda a sociedade todo mundo envolvido visitar todos os lares todos os domicílios brasileiros terrenos baldios limpar as ruas ou seja exterminar com os criadouros de mosquito e aquele que você não puder exterminar então colocar o larvicida para não reproduzir então toda a nossa luta é para não deixar o mosquito nascer porque ele pode matar e pode trazer essas deformações para as crianças então é esse o ponto que todos nós temos que estar focados temos que estar tensionados e não podemos descuidar um minuto porque se já era um transtorno grave o que tinha no Brasil da dengue agora nós estamos com uns transtornos gravíssimos muito obrigado a todos muito obrigado muito obrigado ao ministro muito obrigado a todos que participaram estão todos desafiados nessa grande caminhada da cidadania muito obrigado ao presidente da comissão de seguridade social e família Antônio Brito muito obrigado ao ex-ministro e presidente da comissão de educação Saraiva Felipe nada mais havendo a tratar eu vou encerrar os trabalhos antes comunicando que está encerrada a sessão deliberativa extraordinária iniciada às nove horas convoco segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira 16 de dezembro após a sessão deliberativa do Congresso Nacional com a seguinte ordem do dia medida provisória número 692 de 2015 lembro que haverá sessão do Congresso Nacional hoje quarta-feira 16 de dezembro que foi convocada para as 12 horas no plenário da Câmara dos Deputados com pauta já divulgada está encerrada esta sessão eu vou manter o microfone aberto deputado Arnon para uma breve comunicação por favor deputado senhor presidente senhores e senhores deputados eu agradeço ao presidente Mandetta que nesse instante nos permite nos dirigir uma palavra sobretudo ao pessoal do Estado do Ceará estou aqui com a visita com o Frei Barbosa com o Padre José Vicente o Padre Cícero José a irmã de Mulan Anete de Mulan que vem aqui a Brasília tratar no Ministério dos Transportes da ANTT sobre a questão dos transportes dos romeiros sobretudo no período de Romarias acontece presidente justamente no momento em que a Igreja Católica se reconcilia com o Padre Cícero ele que há 100 anos passado teve seus direitos religiosos cassados mas não ficou quieto ele foi buscar seus direitos religiosos viajando no tempo difícil onde não se tinha transporte meio de comunicação se deslocou até Roma buscando seus direitos isso hoje é reconhecido muito mais do que um líder religioso ele foi um líder social onde levantou bandeiras importantes como educação geração de emprego e renda reforma agrária enfim grandes temas que hoje preocupação do mundo inteiro e no próximo domingo lá em Juazeiro do Norte nós teremos uma missa missa do dia 20 em comemoração ao aniversário de morte dele em memória dele mas sobretudo comemorando a reconciliação dele com a Igreja Católica portanto esse registro que eu queria fazer em homenageando ao povo do Juazeiro do Cariri do Ceará e a todo o Nordeste brasileiro portanto do nosso Brasil muito obrigado Muito obrigado deputado Arnon e faltou nós dizermos aqui com um desafio tão grande sempre fé é importante então vamos rezar e vamos rezar também para o Padim Cícero com certeza Muito obrigado senhor presidente É a fácil Eu vou ler um breve comunicado do presidente deputado Eduardo Cunha perdão do presidente do Senado Renan Calheiros Senhor presidente comunico vossa excelência e por seu intermédio a Câmara dos Deputados que a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para hoje às 12 horas no plenário da Câmara dos Deputados destinada a deliberação dos projetos de lei do Congresso Nacional nº 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 27, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 10, 13, 22, 23, 25, 26, 31 e 1 de 2015 e de outros expedientes fica transferida para imediatamente após a reunião de hoje da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização CMO isso é um ofício do senador Renan Calheiros presidente da mesa do Congresso Nacional está dado o recado senhor presidente deputado deputado mandeiro eu queria cumprimentar vossa excelência pelo requerimento que se desenrolou hoje toda aqui da manhã a discussão certamente que mais preocupa as mães do Brasil hoje cumprimentar nosso presidente Antônio Brito por ter tido a sensibilidade de trazer esse debate aqui ao plenário final e a presença todo esse tempo do nosso ministro ministro Marcelo Castro é tão difícil a gente ter um ministro tanto tempo conosco esse debate do Zika vírus portanto certamente com o seu requerimento e a sensibilidade da nossa comissão adquire um status ainda mais importante eu gostaria de ter falado durante a reunião mas a nossa líder Luciana que é de Pernambuco falou em nome do PCdoB mas considero relevante nós combatermos essa imensa desinformação que tem em torno desse tema reconheço na liderança de vossa excelência uma grande uma importante intervenção no país sobre isso mas aproveito com a presença aqui do nosso presidente Antônio Brito manifestar também a minha preocupação que embora temos conseguido reverter no âmbito da comissão mista de orçamento os 10 bilhões de corte no Bolsa Família para o seu presidente se anuncia que nós não conseguiremos reverter até aqui o esforço ainda é grande o corte que foi feito de 1 bilhão na assistência social do Brasil não vai ser um problema do governo federal não vai ser um problema dos estados vai ser um problema significativo nos municípios praticamente inviabiliza que os municípios possam lá na ponta fazer assistência social e tenho certeza que essa comissão vai ser solidária para nós conseguimos reverter esse estado de coisas parabéns deputado Mandetta desculpe nosso ministro e o deputado Antônio Brito muito obrigado deputada deputado Raimundo Matos senhor presidente nós queremos nos mobilizar principalmente a bancada do Nordeste que apresentei um destaque na comissão de orçamento que está sendo acatado para nós repormos os valores de 5 bilhões de reais do Bolsa Família do Nordeste brasileiro é claro que o deputado Ricardo fez esse corte de 10 bilhões mas se nós não mantivermos a reposição nós vamos agravar as igualdades regionais Vossa Excelência conhece perfeitamente a situação que passa o Nordeste brasileiro principalmente com a seca e nós vamos tirar cerca de mais de 5 bilhões de reais de circulação dos municípios nordestinos vai dificultar a garantia a segurança vai garantir daquele pequeno produtor da vida daquelas famílias vai agravar também a situação da saúde e nós da comissão de alcançamento apresentamos essa proposta e com certeza virá aqui para o plenário a fim de que nós possamos fazer com que não se agrave as igualdades regionais no momento em que é tirado 5 bilhões de reais do programa Bolsa Família no Nordeste brasileiro nós vamos perpetuar praticamente a pobreza no Nordeste e gerar mais problemas sociais com certeza os pares aqui irão concordar também com a que a senha Vossa Excelência só obrigado muito obrigado muito obrigado deputado Raimundo deputado Pedro Kuzay senhor presidente eu queria aproveitar esse momento de vossa generosidade também para a gente não perder a oportunidade de dar publicidade aos 20 anos do Pronaf e ontem o ministro Patruz Ananias esteve conosco em Chapecó num grande evento da Cressol comemorando as conquistas de 156 bilhões de reais para os agricultores familiares do país que produzem 70% da alimentação que consome o povo brasileiro parabéns ao MDA parabéns aos agricultores familiares que através da luta conquistaram esse instrumento de crédito e muito futuro do Pronaf na medida que o Pronaf agora se transforma não só no crédito para produzir alimento mas também energia limpa renovável através do sol e do vento com o acordo firmado entre o MDA e a B Solar e a B Órgica por isso parabéns aos agricultores familiares parabéns agricultura familiar parabéns Pronaf 20 anos só para deixar esclarecimento para os deputados a partir do momento que eu encerrei naquele momento eu dei breves comunicações em relação à presença do ministro mas nós não estamos sendo gravados não estamos sendo televisionados nós estamos falando somente entre o plenário então para aqueles que estão utilizando não não está sendo televisionado deputado Luiz Couto é porque foi encerrada a sessão eu permaneci aqui achando que estava sendo registro a sessão foi encerrada e nós estamos só guardando o ministro que está dando uma breve entrevista aqui eu gostaria até de solicitar a Nayara aos médicos residentes que viessem até aqui para que a gente pudesse ter um breve encontro com o ministro para que a gente Obrigado.